Oi, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Josh Plotkin do Brasilemgringo.com O mês passado eu fiz um vídeo falando sobre a minha intenção de perder o sotaque americano e falar o português mais como um brasileiro. Então, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre como eu estou estudando, o que eu tenho aprendido até hoje e como essa missão vai evoluir no futuro. E para você que está aprendendo o inglês, fique atento que tem muitas dicas boas aqui nesse vídeo. Bom, se você ainda não chegou a ver o primeiro vídeo que eu fiz no mês passado, eu acho que seria interessante para você parar de assistir esse vídeo e assistir o outro para você ter uma comparação de como eu tenho melhorado o português durante esse período de um mês. No último vídeo eu falei que a minha definição de sucesso é quando eu conheço alguma pessoa pela primeira vez, essa pessoa vai acreditar que eu sou brasileiro. E nesse aspecto eu tenho um bom sucesso, porque muita gente que eu estou conhecendo nesses dias fica na dúvida que eu sou brasileiro ou não. Que muita gente pergunta de onde eu sou pensando que eu sou de outro estado no Brasil, mas nem saber qual. E eles ficam surpreendidos quando descobrem que eu sou dos Estados Unidos. E isso aconteceu várias vezes e eu vejo esse tipo de comentário como um feedback, que eu ainda preciso melhorar o português e definir o sucesso de outra forma. Que daqui em diante eu vou focar no sotaque mineiro. Eu quero falar português igual a um mineiro. Estou morando aqui em Belo Horizonte e eu quero que as pessoas acreditassem que eu sou daqui. Eu não quero ouvir essa pergunta de onde você é. Eu quero que as pessoas achem que eu sou belorizantinho. Então, o que eu tenho feito até hoje? Todos os dias, mais ou menos, estou estudando com um programa chamado Mimic Method. E com essa metodologia, eu estou treinando os sons. Para poder falar uma palavra corretamente, sem sotaque, igual a uma pessoa de Belo Horizonte, eu tenho que poder primeiro falar cada sonzinho que faz parte das palavras em português. Então, o que eu estou fazendo? No início eu treinava assim. Eu treinava cada sonzinho dessa forma. A, em, in, on, um. Parece uma brincadeira, mas isso realmente ajuda, porque para falar a palavra correr, primeiro tem que poder falar cada sonzinho que faz parte da palavra. Se você erra na pronúncia dos sonzinhos que construem a palavra toda, você vai falar a palavra errada. E também tem que aprender como conectar os sons e falar uma série de sons em seguidas, igual a uma pessoa, uma forma alternativa da língua. Então, é isso que eu estou fazendo. Estou treinando meia hora, uma hora, todos os dias, quase todos os dias, dessa forma. E esse treinamento é bom porque eu estou ganhando mais consciência do som. Porque quando a gente fala português, estamos falando de sons. E eu tenho mais consciência dos sons que saem da minha boca e dos sons que saem das bocas dos outros. E eu posso pegar uma coisa que alguém fala, desconstruir essa palavra e julgar a minha pronúncia em comparação à pronúncia dos outros. E dessa forma, todo mundo é meu professor. Eu vejo o mundo como minha aula. E cada vez que eu saio na rua, que eu vou conversar com alguém, eu vejo essa conversa como uma aula. E dessa forma, eu sempre estou aprendendo. Uma coisa que eu acho interessante e que vale a pena notar aqui, e que quando eu converso com alguém em português, eu tenho uma grande variação do meu nível de português. Porque algumas vezes eu consigo falar muito bem o português. Eu consigo deixar a impressão das pessoas que eu sou um falante nativo, inclusive até de BH. Mas algumas vezes, quando eu falo, as pessoas sabem imediatamente que eu sou gringo. E muitas vezes, eu tenho que estar no zone, in the zone. Eu tenho que me sentir muito bem com mim mesmo para poder falar bom português. Se eu estou preocupado com outra coisa, se eu não estou prestando muita atenção na conversa, no que está saindo na minha boca, eu não consigo falar muito bem o português. Eu faço mais erros. Não tem muitos professores aqui no Brasil falando sobre isso, mas o estado de mente é muito importante para a aprendizagem. E se você entra na aula preocupado com outra coisa, se você não está presente na aula, você não vai aprender muito durante essa aula. Você vai perder seu tempo. E outra coisa que é interessante, é que eu consigo comunicar melhor com algumas pessoas. Pessoas que eu conheço bem, ou pessoas que eu sinto muito confortável conversando com ele, eu consigo falar melhor o português. Mas tem gente que, quando eu falo com ele ou ela, eu sinto um pouco julgado. Eu sinto como essa pessoa está me julgando, ou alguma coisa assim. Nesses casos, fica mais difícil de falar português. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu estarei interessado em saber mais sobre a sua opinião nesse aspecto, se você percebeu que você consegue falar melhor com algumas pessoas. Ah, eu gostaria de agradecer todos os meus amigos e as pessoas que deixaram comentários, me dando feedback, que isso é uma coisa muito útil para mim. Eu gosto muito de quando as pessoas me dão consciência dos meus erros, porque às vezes eu não consigo saber se eu estou falando alguma coisa certa ou errada, então é muito bom saber, ganhar o feedback de vocês. Ainda tenho muita coisa para aprender. Às vezes eu confundo os gêneros das palavras, às vezes, como eu falei, meu sotaque não é bom, mas isso é uma coisa que vai precisar de mais estudo. Outra coisa, eu ainda não cheguei a ler o Crepisculo, eu falei que eu ia ler esse livro, mas... Ah, quem quer ler o Crepisculo? Não sei, mas é um livro ruim. Tenho que ler outro livro. Outra coisa que eu preciso fazer é escrever e ler mais em português, porque eu ainda falo coisas de uma forma estranha, eu ainda não cheguei a entrar na mente brasileira para poder construir frases igual a um brasileiro. Isso é uma coisa que vai demorar mais, isso vai levar mais estudo. Eu realmente preciso escrever e ler para fazer isso, mas isso vai fazer parte dos meus estudos aqui em diante. É mais ou menos isso. Eu vou fazer outro vídeo daqui a um mês falando sobre o meu progresso, e se você tem algum comentário, algum feedback, eu gostaria de ouvir a sua sugestão nos comentários. E também, se você conhece alguém que está aprendendo português, no meu site, braziliangringo.com, ou vou ter um link aqui embaixo, no meu site tem uma... As pessoas podem se inscrever para receber dicas todos os dias, por 30 dias, de português. Cada dia eu mando um e-mail que tem uma palavra do dia, tem uma música do dia, tem um recurso do dia que vai ajudar as pessoas a mudar para o Brasil, e também tem uma aula do Semantica Português, que é um programa muito bacana para os estrangeiros aprenderem o português. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, e para você que tenha assistido o vídeo todo, agora vou te deixar com algumas fotos fofas de cachorros. Até mais. Tchau, tchau.